O beijafrui foi um tempo, Rápido ele chegou, O beijafrui foi um tempo, Rápido ele chegou, Que é o menino chorando, O beijafrui foi um tempo, 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 Te'mando o mundo em outro, Te'mando o mundo e o mundo gera, Nos dá mostrando o Criador, Te'mando o mundo e o mundo gera, Nos dá mostrando o Criador, Seu cantalha do seu rinho, Me alegra o coração O seu cantar é do seu rio Me alegra o coração Fala da Virgem Maria Maria, minha mãe que nos via Minha mãe, minha mãe que nos via Eu me lembro a cara em tudo 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 Viva a beija flor!